Uma banda juvenil da banda Marcelo Pairos, para quem eu peço uma grande salva de palmas. Obrigado. Então, muito boa noite a todos. Antes de mais agradecemos o convite à Câmara Municipal, mas especial, ao Sr. Marcelo e ao Sr. Marcelo por nos terem incluído neste espetáculo que tenho certeza que vai ser muito livre e muito proveitoso para todos. Vamos começar o nosso concerto. E como não podia deixar de ser, quando o Sr. Marcelo pediu-me para ir, eu não aposto que eu quero cá vir-vos, vi logo dois temas que eu acho que são aquilo que é o marco da Revolução. O primeiro tema, depois do Adeus, que foi cantado por Paulo Carvalho, foi a primeira senha da Revolução. Foi aquilo que avisou os militares dos quartéis que eles deveriam preparar-se para que a Revolução acontecesse. Foi uma canção que era vulgar na altura, porque foi a canção de vencedora de Portugal, do 12º Festival da Canção. Do 12º Festival da Canção. E então, era uma música vulgar na altura, porque não tem ideia de que é a segunda. Então, ninguém queria descobrir e perceber que se trataria de um início de uma Revolução. Depois, então, iremos interpretar o grande Lá Vila Morena, que dispensa a apresentações, o grande hino e a segunda senha da Revolução, de 25 de Abril de 1964. Para connosco dar voz a estas duas canções, chamo-me os nossos amigos, o Rui e o Paralímo. Peço uma grande salva de palmas. Aplausos 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 Tua paz, eu pedi, minha dor, eu pedi. Todo este é só, tudo este é meu. Todo este é só, tudo este é só, tudo este é meu. 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 É meu. Tudo este é meu. Tudo este é meu. Tudo este é meu. 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 É meu.